E aí galera, beleza? Aqui é o Yoshi Trazendo esse gameplay de 644 Fino aqui Eu tô aqui na nave Bora dar uma olhada aqui E aí Jigsai da nave E aí E aí caos já começa assim tchau a equilibrácia aqui com certeza É isso aí. que é isso? que machu aqui? 2 para as vezes tinha essa galera aqui e aí eu vou falar de e aí e aí e aí e aí e aí e clua então, então eu me despedi deixa eu ver aqui a missão vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá a miss vai aqui dentro aqui dentro vamos lá vamos lá opa oh oh vamos lá 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 e se pensou que era ela vamos lá vamos lá vamos lá Isso é um mundo real. Eu não posso apenas me enxergar os meus dedos e... Oh, olha aí, Quinzee! Você é brilhante, como uma espécie de pedaço. Eu vou encontrar outra porta. Ah... O que é isso? Eu vou abrir a porta. Se você não consegue hackar as portas e eu não tenho as mãos, como eu vou abrir? Brute Force Works! O que é isso? E aí são os alienígenas. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Estou bem. Estou bem. Estou me negando. Calma. Estou escolhendo o canal. Eu tenho um robô! Estou me negando. Estou me negando. Estou me negando. Estou me negando. Como é que estava? Opa! Tem um barra. Espera a gente. Espera a gente. Toda a gente. Estou me negando. Estou me negando. Estou me negando. Estou me negando para fazer isso. Eles não eram abíralas, Kinsey. Mas eu espero. Ok. Eu estou gravando isso. E aí Não me engança! Eu consegui! Wow, wow, Mat, relax! É eu! Naquela época que eu fui rescuado, ah! Eu não acreditaria o que eles tinham! Mas eu não percebi que eles tinham robótis! Vê? Isso é um robótis! A Kinsey estava dizendo, Isso é armazão de poder, não... Então, não é um robótis? É um robótis que eu fiz. É um robótis que eu fiz. O que tipo de poder de fogo que o Mac tem? A Kinsey disse que as armas estão perdendo... Que coisa! É um pouco legal! Dá-me um momento para encontrar as partes! Muito bem! Aqui! Elas foram empurrasas! Com... Sendida a 08, mas! Tem de sofrimento! Tem de sofrimento! Tem de sofrimento! Você vai levá-lo a trabalhar em torno é? É assim que eu posso parar com o seu corpo. Vem para a área. Compris que pá fürniu ,ピou pbag uma aqui na nossa O que é agora? Agora? Ah, tira Viu que é aí? Escape de Twitch, ó Pode escapar aqui Caralho Cara, é muito É muito legal É muito legal Vamos lá 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 Quem é que é? Um avião? Por que Zinyak gostaria de construir um desses? Estamos em um espaço profundo. Tem que ser uma outra prisão. Quem é que o diabo está se caindo em um aeroplaneiro? Eu, Shandi, e... Oh meu Deus... Johnny está vivo! Boss, Johnny está morto. Quem mais estaria em um avião? Shandi? Foi um momento de vida definindo para ela. É a única coisa que faz sentido. Você está errada. Eu acho que ela está fazendo muito sentido. Ela está errada. Entendemos onde está. Nós vamos voltar ao meu melhor amigo. Você... Muito melhor. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ok. Ok. Simão. Pode- meaning... Así que agora vai... Car agora... Car agora vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. a missão vai O que é isso? O que é isso? Vamos dar uma galera aqui. Aqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ok, Sid, aqui é o negócio. Você precisa de mim para te arrasar. Ah, talvez... Não se preocupe, eu estou totalmente equipado para te arrasar. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vou pegar um boquetão. Eu preciso de ajuda em inserir um vírus em uma simulação, entre outras coisas. Faça isso, e eu vou te recompensar. Não faça isso, e você vai ter nada. Entende? Sim, sim, eu entendi. Que porra, mano. Que porra, tem que... derramar com uns caras também. Ah, tá fácil. Eu acho que, se eu ver as mudanças para o código, quando você faz um monte de tarefas para mim, eu deveria ter um cuidado mais forte sobre os trabalhos do ZIN Programming. Ok, mas eu melhor vou pegar algo fora disso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Esse é o cara? Ei, Kenzie, você quer c******? Vamos lá. É a merda. É isso que estão pensando. Há várias coisas que você pode fazer em torno de Brixton, para que eu possa estabelecer. Também, eu deveria ser capaz de criar um upgrade para seu blast com isso. Claro, por que não? É isso aí? Por que o chode? Poxe. Óh... Quase é um gator de broques! Existe o chode. Não sei. Mas não sei. Mas não sei. Vamos lá. Vai no olho. Uma coisa... É uma coisa... Não sei. Com que as coisas Britishasам estava falando agora. Não sei. Você não tem que morrer, virgente. Pode me chamar de Nightblade? Você é sério? Você ainda quer ir? O que? Ih, rapa! Agora a gente pensa que esse gente pode ficar doido. Tô mais crazy. O robô. Acho que não tem mais ninguém. Tem que salvar o... ...este aí. Essa nave é grande. Eu vou ficar por aí. E a gente continua no próximo. Caramba, a boneta do Tracer. Tira um... ... 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